Não espero ser um só Nas asas do tempo Que conduz da luz ao pó Um cirro sem direção Não espero ser um só Aos cachos do vento Semeando a luz do sol Nas manhãs de verão Pra que esperar dizer adeus A flor e o seu encanto Que floresce ao frio, ao breu A luz do luar Se não espero ser refém No futuro em branco Ou de um passado que detém A flor e o seu chorar Não me entrego ao pôr do sol Ao ingrato veemente Sentimento ilusório Da flor sem perdão Não me apego à escuridão Da fé de um semente Que floresce o ser um só Um ser sem direção Pra que esperar esmaecer A flor e o seu encanto Que vai desce ao entardecer A cor do murcher A cor do murcher Se não espero me perder Na flor do meu preto Que floresce a solução E a flor do meu preto Que floresce a solução Que floresce a solução E a flor do meu preto Que floresce a solução Pra que esperar dizer adeus A flor e o seu inquieto Que floresce ao frio abril A luz do luar Se não espero ser bem No futuro em branco Ou de um passado que detém A flor e o seu chorar Não espero ser um só A flor e o seu inquieto A flor e o seu inquieto